Música Meu mundo caiu, bum! Quando a gente estava um momento lá na Índia com o nosso professor que virou pra gente e falou Olha, você me encontra, uma pessoa, uma só, basta, que esteja com vata, pita e cafa de acordo com a constituição dele. E traz ele aqui, que no momento que você trouxer ele já não está mais com vata, pita e cafa na constituição dele. Ele virou e jogou assim um apocalipse, não? A definição de saúde no Ayurveda não tem nada a ver com a prakriti. Você não tem que estar de acordo com a tua prakriti pra estar saudável. A definição de Ayurveda de saúde envolve uma relação de vata, pita e cafa com os seus tecidos e o seu processo metabólico. Aqui, vai lá, que seja. A gente não precisa entrar aqui muito no Ayurveda da coisa. Mas, o ponto central é que a gente criou no Ocidente todo esse éden da prakriti, como que você vai e, ah, meu vata está 3 e é 2 e não sei o que, e eu tenho que voltar para o meu prakriti. O teu vata está 3 e tua prakriti é 2 não quer dizer que você está doente. Não quer dizer que aquela veikriti, não quer dizer que aquele estado metabólico é perturbado. Aí, puta, a galera vai na lona. Como assim, namaste? Eu estudei 1, 2, 5, 10 anos de Ayurveda e você joga uma dessa na cara e tal. Bom, o ponto todo é que o estudo dinâmico do vata, pita e cafa é aquilo que garante o teu corpo estar sendo restabelecido de uma forma adequada. Que é o conceito de Dato, Samya. Você ter um estado de homeostase, num ponto de vista grego. E a tua constituição, a tua prakriti, ela vai ser uma base que vai estar interferindo nesse processo, mas ela não é o destino. Ela é um dos pontos de partida, mas também é um lugar onde você mora, a idade que você está, o teu nível, o teu estilo de vida. Todos esses, tem uns 10 fatores que fazem com que a gente tenha que englobar eles de forma em que a onda fique perfeita. Tem que ver como é que está o vento, tem que ver como é que está a ondulação, tem que ver como é que está a maré, tem que ver como é que está a bancada. Tem que um monte de coisa se convergir para você estar saudável. Para a onda estar com aquele tubo balinense. Então, a ideia da gente é ajudar vocês a perceberem no Ashwini que vocês terem um conhecimento sobre a prakriti de vocês, sobre a constituição. Tem o seu valor, tem a sua importância. Mas a Ayurveda é muito mais do que isso. A Ayurveda envolve você aprender a dançar naquela corda que o cara... Como é que é o nome daquele negócio de barro na mão que vai entre um... Corda bamba. Oi? Corda bamba. É uma corda bamba, né? Tem um nome específico. Hoje em dia é o Streckline. Streck? Aquele do Line que tem na ilícita. É, isso aí. É você aprender a cada instante que os passarinhos estão passando e fazendo um cri-cri-cri-cri-cri no teu vata. Você falar, ok, o vento foi para lá e você, epa, tem que jogar o peso para cá. E não importa se você é mais assim ou assado só. Que é uma noção ainda muito arraigada dentro do Ayurveda. Bom, o Ashwini Ayurveda tem a proposta de fazer com que você tenha a capacidade de reavaliar os seus conceitos. Ayurvedicos e chegar em um Ayurveda que funciona na prática. Essa é muito a nossa pegada. Um Ayurveda que funciona na prática. Onde você tem uma capacidade de entender as regras que são conhecidas, mas também saber os princípios que sustentam essas regras. E quando isso daqui já não está mais funcionando porque o contexto mudou, você fala, olha, essa regra valia porque tinha um contexto ali. Mas o princípio sempre vale. E desse princípio, por mais que essa regra não esteja valendo, agora tem uma outra que vale e que mantenha mesmo o princípio. Isso é um Ayurveda inteligente. É um Ayurveda capaz da gente conseguir fazer com que o Ayurveda funcione. 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 Funcione.